Outubro, novembro, dezembro. A época mais quente do ano também é a mais saborosa. É tempo de safra de manga. Elas podem ser cor de rosa, roxas, verdes ou maduras. A verdade é que a manga está no topo entre as frutas mais queridas do consumidor piauiense. Mas de onde veio essa fruta tão apreciada? Segundo este pesquisador, a manga é originária do continente asiático, mais especificamente nas Filipinas, Índia e Tailândia. Por ser uma fruta típica de países tropicais, ela se adaptou bem ao clima brasileiro. A manga foi trazida para o Brasil, foi introduzida no Brasil pelos portugueses, na época do descobrimento. Então o Brasil foi o primeiro país a ser introduzido, a cultura da manga, no continente americano. Depois é que os espanhóis a introduziram no México, uns 200 anos depois. Então o Brasil é o primeiro país onde a manga foi introduzida. No Nordeste ela se adaptou muito bem. Segundo o pesquisador, ao todo existem quase 600 tipos de manga, que podem ser classificadas em duas vertentes. Todas as variedades de manga são classificadas em duas raças, que a gente chama da raça indiana e da raça filipínica. As variedades que foram introduzidas no Brasil, que daqui foram originadas, que são as nativas, elas pertencem à raça filipínica. A característica dessa raça é que ela possui frutos poliembriônicos, ou seja, ela contém mais de um embrião no caroço, na semente. Se você plantar esse caroço, vai nascer dois, três, até cinco plantinhas do mesmo caroço. Uma outra característica dessa raça é que os frutos são fibrosos, contém fibras. E outra característica também é que a coloração dos frutos é de verde a amarelo. Apesar da enorme variedade existente de mangas, no Piauí apenas alguns tipos são produzidos. De acordo com o representante do Emater, o estado apresenta um grande potencial para a produção da manga, que se destaca nos municípios mais próximos da capital, como Altos e José de Freitas, que correspondem a 40% da produção piauiense. Esses 40% aqui na região de Teresina são de variedades nativas aqui do estado do Piauí, que é a manga rosa, que é a variedade da manga rosa, é a manga espada, é a manga lira. Essas mangas tipo exportação, que é a tomiáticos, elas estão mais localizadas no município de João Costa, no sul do estado. E boa parte da manga comercializada aqui no Piauí, na central de abastecimento, vem de outros estados. A maioria delas chega do Ceará, Bahia e Pernambuco. É o que explica o assistente de mercado da CEAP. Segundo ele, a manga está entre os produtos mais vendidos na central. E boa parte da produção ainda é importada. Só no passado, foram comercializadas 3.517 toneladas da fruta. Nós temos constantemente entrando aqui na CEAP a manga rosa, a manga lira, a manga espada. Isso, mas no período que chega a safra das nossas mangas. Agora, independente da safra das nossas mangas, nós temos a manga palma, a tom e a ad. Essas mangas elas entram de dezembro a janeiro. Já é o ano todo. Porque lá, essas mangas são produzidas em Pernambuco, na Bahia e no Ceará. É projeto, são mangas irrigadas através do Vale São Francisco. O sucesso da venda de mangas na CEAP é confirmado por seu Pedro, que há cerca de 40 anos vende a fruta na central de abastecimento. Em décadas de experiência, ele afirma. O gosto do consumidor não mudou e a manga queridinha do público tem nome. A manga rosa é a manga que todo mundo tem a procura por ela. Todo mundo. É porque ela é uma manga saborosa, ela é uma manga boa, ela serve para tudo. E além de deliciosa, a manga também é bastante nutritiva. É o que afirma esta nutricionista. Segundo ela, o consumo moderado da fruta pode trazer inúmeros benefícios à saúde. O que diferencia uma da outra é o seu valor nutricional, com relação às suas vitaminas, e também o valor de fibra. Porque aí nós já entramos no valor, nos benefícios, como um alimento funcional. Que o alimento funcional é justamente aquele que, além dos benefícios à saúde, ele traz benefícios adicionais. No caso da manga, ela se torna um alimento funcional porque ela é muito rica em ferro, por exemplo. Então, o seu valor de ferro é importante para aquelas mulheres durante o período menstrual. E até mesmo para as gestantes, porque nós sabemos que durante a gestação, a mulher necessita de uma carga maior de ferro e também de ácido fólico. E a manga, ela tem esse valor de ferro que é, digamos assim, adequado e recomendado.